Diário de Santa Faustina, parágrafo 1021 Tenho um tão grande desejo de ocultar-me, gostaria de viver de tal maneira como se nem existisse. Sinto um estranho impulso interior para me ocultar profundamente, de modo que me conheça somente o coração de Jesus. Desejo ser uma pequena, silenciosa morada para Jesus, onde ele possa descansar e não permitirei que nada acorde o meu amado. Ocultando-me, tenho a possibilidade de conviver continuamente apenas com o meu amado. Convivo com as criaturas na medida em que isso lhe agrada. O meu coração ama o Senhor com toda a força do amor, e não conheço outro amor, porque desde o início a minha alma mergulhou nele como no seu único tesouro. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Obrigado.